Le bolinho Mas isso não é apenas um bolinho Esta porra é especial Especialíssima E por que isso é especial Marisa? Porque esse é um bolinho de um ano de canal Um ano de canal Um ano de super casal show É o nosso aniversário Na verdade foi algum tempo atrás porque esse vídeo você vai postar no meu dia Mas não importa E vamos comemorar isso com vocês Porque afinal não existiria canal sem vocês né Então pedimos a todos vocês Que assistem os nossos vídeos Que acompanham esse canal Que passaram esse ano inteiro com a gente Que venham cantar uns parabéns ao canal com a gente Aqui com o nosso bolinho Porque vai ser um momento épico Mara, vai ser mara Maravilhê Posso acender? Então vamos lá, vamos acender a velhinha Um, dois, três What the fuck? Estou chamando um bolo pô Uma tocha? Você quer queimar a casa? Uma tocha Uma tocha Uma tocha E uma tocha Um, dois, três Uma tocha Não tem cinza em cada canto Tem cinza em cada canto Você vai limpar Ai minha Deus, não apaga Qual foi a parte que você achou que ia dar certo? Qual? Você vai na casa Dois, três e Parabéns para nós Nessa data querida Muitas felicidades Gameplays e dinheiro E como é que a gente vai comemorar um ano de canal? Como é? Como é? Como é? O nosso primeiro vídeo ever aqui no YouTube Que foi o Destroy the Porn Ele tá no meu cocorão Vamos começar o gameplay aqui E vocês acompanham com a gente, ok? Bora lá, bem-vindo ao inferno, Tio Porque eu sou capeta Como é? Você morreu Bem-vindo ao inferno Você quer alguma coisa? Chata, Liz? Porra! Isso é horrível! Não diga isso! As coisas melhoram muito por aqui A gente tem... P.F. Chang, não? P.F. Chang é tipo um KFC Não, não é isso! Quando a minha pobre mãe for ver a minha coleção de coisas Ela vai encontrar uma quantidade métrica de putaria Você pode me enviar de volta pra terra? Bem, tem uma maneira Mas é meio perigosa Eu farei O que é que custe? Eu acho que você não tá entendendo Você que não entende É uma quantidade gigantesca de putaria Ah, não é isso tão mal, Joe Ah, sério! Pés e pedras Peito grande Asiásicas P.F. Nips Nossa! Você tá na cara B.F. Chang, lindas e postas No fim Você vai ter um minuto pra voltar à terra E fazer o que você quiser Um minuto é tudo o que eu preciso Quando posso começar? Agora Ele falou Tipo, eu fiz sim Nossa! Olha, a gente Na época que jogou isso Inventamos de pesquisar Essas modalidades de porno Eu fiquei extremamente curiosa Sobre o que era A porno de fralda Usar por porno Não pesquisem Não pesquisem Nunca pesquisem Nunca façam isso Vamos dar uma dica A fralda não vem limpa Vamos falar um pouquinho de nada de putaria Porque ela tem muito jogo, né? E é incrível que Esse foi o nosso vídeo Que teve mais views No canal anterior O vídeo original Justamente porque tinha porno No nome, né? Eu acho que o povo O povo era misleaders Pra chegar aí E olhava Ah, não tem putaria nenhuma Assistia tipo 5 segundos E fechava o vídeo E são só dois caras Jogando aqui uma merda Num joguinho Foi muito engraçado A história como a gente criou o canal Que a gente tava lá jogando No fim de semana Jogando o... Claro, ah, Dead or Alive Dead or Alive Aí a gente começou a te comentar A gente começou a fazer essas vozes idiotas Tipo, ah, eu sou puta Ah, eu sou o Beyblade E a gente teve essa ideia Vamos fazer um canal com isso Isso tá engraçado E o nosso primeiro vídeo Foi o do Dead or Alive Na verdade Mas o primeiro vídeo Que a gente publicou Foi o Destroy the Born É, o Dead or Alive Eu acho que a gente só pôs no Facebook Um tempos depois Não, a gente pôs no YouTube Mas o vídeo tava tão vergonha ali Que a gente apagou O vídeo tava tipo 360p Por isso que o som ficava Como se tivesse sendo um novo Um Sério, era muito mal som Esse é o nosso primeiro vídeo E a gente não usava nem câmera A gente só começou a usar câmera No nosso terceiro Ou no nosso quarto vídeo E mesmo assim Era uma câmera vagabundinha Desse tamanho E agora Olha que coisa linda A gente tá em HD Em 50 quadros Que a gente não vai pôr 50 quadros Porque dá trabalho pra editar E agora temos uma Só que é choco Melhor upgrade desse jogo Só que é choco Agora esse morcego filho da puta Vai morrer todo Quero ver Olha pra essa merda Morda Eu acho que a gente já fez Mais de 100 vídeos Porque assim Eu não sei se vocês acompanham A gente desde o começo Vocês provavelmente acompanham Ou a grande maioria de vocês Mas a gente tinha um canal Chamado Jogos A2 Eita merda Foi com esses Jogos A2 Que a gente começou Com Destroy The Porn Na verdade Mas como a maioria de vocês Transferiu pro canal novo Porque a gente queria falar De vlogs E de viagens E de pornô amador E tal No canal novo E a gente não podia Mas é A gente acabou criando Esse canal O Super Casal Show Porque a gente chegou Um ponto No Jogos A2 Que a gente falava Ah, então tá tão mais engraçado Porque a gente queria falar De outra coisa Que não gameplay E não podia Porque o nome do canal É Jogos A2 É foda E olha Tomamos no cu Porque perdemos todos os inscritos Pois é A gente tinha um outro A gente tinha 200 Eclacetada já E depois que a gente terminou A gente faz uma voz Com 162 Mas não tem problema Não tem problema A gente ama vocês Com 162 Que a gente ama muito E tá muito feliz Por ter vocês Com esse resultado Tá bom? Eu acho que você vai Vai fazer o Legend Essa parte Eu vou o Legend Faz mal Que caralhos Eu falei aqui É Fica assim Legenda Uh Na armadura Porra Pra andar no fogo Ah Essa parte Sempre bug Quando a gente jogou A primeira vez Sempre bugava Nessa parte Eu acho que é nessa tela Que o jogo Dá um crash Muito fodido Era depois Pra voltar Não Passou 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 Uh Na primeira vez Que a gente jogou Essa porra Bugou No meio Do Game Player Foi horrível A gente teve que Lembra que a gente teve que Fazer alguma coisa A gente separou em duas vezes Teve que mudar o código do jogo Foi uma loucura E a gente era tão noob na edição Que a gente mostrou o bug do jogo A gente mostrou o erro do Windows no vídeo Certo Então Mas foder Destrói o porn Mas foi muito foda começar aquele canal A gente conheceu muita gente legal A gente tem amigos até hoje Que a gente conheceu através dos comentários dos vídeos Não sei nem como esse povo encontrou a gente na verdade É o que eu tava pensando Puta merda Tinha espinho aqui E foi muito legal isso A gente teve feedback e tal E é divertido isso velho Dá muito trabalho fazer vídeo Não é tão fácil quanto parece Demora um tempo do cacete pra gravar A gente faz várias takes A gente geralmente passa uma hora e meia Filmando pra cada dez minutos de vídeo Às vezes tem amigos na câmera Ai merda A gente tá perdendo o diálogo Você não tem nada melhor pra fazer? Não Ah, essa é a besta É basicamente isso que eu faço A besta Com nada melhor pra fazer E esse é o last boss do jogo Last boss é uma coisa de porcaria E cara A gente não trabalha disso Diferente de muitos youtubers Que ganham dinheiro do youtube e tal A gente nunca ganhou nada A gente só tem despesa A gente só gastou o dinheiro A gente só gastou muito dinheiro Mas valeu a pena É um hobby divertido A gente se descobriu que tinha um hobby Puta que pariu Ok Ok, movidão E lá se vai a fera É A besta A besta Você me derrotou Ui Pra onde devo te enviar com o meu último suspiro Pra casa em Santa Ana Como você desejar Meu isso Já voltamos pra conversa, ok? Santa Ana? O que alguém gostaria de ir pra lá? Isso é maldado Tanta putaria Tão pouco tempo Vamos lá Pela mãe Mame E agora vamos, Jô Vamos destruir toda a nossa putaria Antes que a nossa mãe descubra Mãe, senha Você não vai ver isso Nossa, velho Era muita putaria É engraçado, né? Quanta putaria os nossos pais tinham Quando eram mais novos E agora a gente tem tudo isso No nosso HD E ninguém suspeita Ai, meu Deus Três, dois Uh E lá se vai toda a putaria de Jô Triste E voltamos pro inferno Você viu que deu uma micro bugada ali? Não Vai ler Parabéns, Jô Você conquistou o labirinto do inferno E destruiu a besta Como se sente? Eu me sinto como o fucking homem O fodido homem E agora O que é que o Jô Destructor vai fazer? Você falou que tinha o P.F. Chang Sim Sim, Jô Desculpe, estou lendo as suas linhas Sim, eu disse E aqui a gente E aqui a gente pensou Será que vai ter Destroy the Porn 2? The Porn Returns? Olha, é o Meetings A mão é o Meetings Não tem Destroy the Porn 2 The Porn Returns Fica aqui a dica Pra o Dunk Debs Fazer o Destroy the Porn 2 Porque esse foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida E é isso Pessoal, editar vídeos não é fácil Leva um tempo enorme Leva dinheiro Mas vocês fazem tudo isso valer a pena Sério A gente postar um vídeo E ter um comentário ali embaixo E poder responder ao pessoal Conhecer gente nova Interagir Saber que a gente fez alguém ir com o vídeo nosso Ou saber que a gente emocionou alguém Ou animou alguém com algum vídeo nosso Como a querida O orgulho gay Exato Esse me deixou tão feliz Quando eu vi um comentário de um cara falando que Ficou feliz Por ver o nosso vídeo E que você se sentiu bem Pessoal, muito obrigado de verdade Vocês são demais Demais, 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 demais E que tenhamos mais anos aí pela frente com vocês Não é? Tchau Um beijão E até a próxima Peace Peace